A melhor dupla do mundo decide mais uma vez galera, Vinícius Júnior cruza uma bola perfeita pra Hendrick fazer o gol da seleção, seu terceiro gol em 3 jogos pela seleção brasileira, o moleque tem estrela, é muito iluminado, pra vencer o México com um gol no finalzinho. Nesse vídeo eu vou mostrar pra vocês como foi o gol do Hendrick pra quem não viu ou quem quer ver de novo, fechou? Mas antes de tudo galera, eu peço que você deixe o like no vídeo, se inscreva no canal, ative o sininho e comenta aqui embaixo quando assistirem o vídeo até o final o que vocês acharam da partida do Hendrick e da seleção brasileira, fechou? Sem mais enrolação, vamos pro vídeo. Galera, o que vocês acharam dessa entrada do Hendrick marcando o gol no finalzinho, o moleque tem muito de estrela, já já vai sair o vídeo dos melhores momentos completos, tanto dele quanto do Vinícius, então se inscreve no canal e ative o sininho pra você não perder nada, fechou? Comenta aqui embaixo, deixa o like no vídeo, vou ficando por aqui, um grande abraço pra todo mundo, valeu, falou e até o próximo vídeo, fui! E aí